Um ponto aí quando a Andreasa fala da questão institucional, que eu acho que é o seguinte, esse ponto já estava vencido. Quando o Supremo reconheceu que a prerrogativa da última palavra era do Senado, esse ponto estava vencido e caberia ao Senado, portanto, analisar a questão sob o ponto de vista do mérito. E aí o mérito você pode analisar de algumas maneiras. Eu acho que haveria uma maneira republicana de senadores não envolvidos até manterem o Aécio dentro de um critério, que é o critério segundo o qual ele de fato ainda não é réu na ação e, portanto, não deveria ser afastado por isso. Embora eu ache que a gravidade dos fatos assistidos ali, naquela fita, em tudo que se seguiu a ela, ele mandar buscar o dinheiro efetivamente, mandar buscar mais de uma parcela e etc., já o descredenciam para exercer o mandato de senador da República. Eu acho que isso que já tem ali fere o decoro parlamentar. E eu acho que o Senado é a casa que tem que julgar os seus pares a partir de um critério que é o do decoro parlamentar. E não é ao Supremo que cabe receber a denúncia, torná-lo réu, etc. O julgamento é desde sempre político. E na política eu acho que vale esse critério, que é o critério que está em todos os sedimentos, o do Senado e o da Câmara, que é o do decoro parlamentar. A Aécio quebrou todas as balizas, todos os parâmetros de decoro. Decoro ético, decoro parlamentar, decoro de vida, decoro de qualquer circunstância. Ele quebrou o decoro em sua essência. Então por isso eu acho que ele deveria sim ser afastado. Eu acho que a prerrogativa é do Senado, acho que o Supremo acertou. E acho que a partir do momento que a bola voltou para o Senado, não cabe mais decidir se está no lugar certo ou não. Está, está no lugar certo. A gente assistiu a sessão, ela foi aberta como deveria ser. Então julguem o seu par de acordo com critérios razoáveis e não de acordo com o espírito de corpo. Eu acho que isso é o lamentável do que o Senado produziu ontem. Foi ter julgado olhando para o próprio rabo, que foi isso que os senadores fizeram. Quanto ao Temer, eu acho que tem aí, ele vai ser mordido pelo tal do escorpião, né? Porque o PSDB se serviu da fidelidade do PMDB, mas não vai entregar na mesma medida para o Temer na Câmara. Acho que vai ficar uma divisão como houve na primeira denúncia. Pode ser que Temer tenha até mais votos pelo arquivamento do que teve da primeira vez, mas isso não se deverá ao Aécio, que já não manda em ninguém. Quanto à definição do PSDB de que ele deveria se afastar, ela já vem desde antes desse pedido, mas ele se recusa. E eu acho que aí tem um problema que é o sujeito usar a condição de presidente do partido, ainda que afastada, como biombo para se proteger, para se escorar dos estilhaços das bombas que estão indo em direção a ele, o que é terrível para o partido, né? Eu acho que ele deveria, se tivesse um mínimo ali de ainda de alguma dignidade, se tivesse lhe restado, sim, de renunciar à presidência do partido. Ele não tem condição de presidir um partido político.